E aí pessoal, beleza? Eu sou o Palmeiras do meu canal. Vamos testar o Avatar, né? Testar, por enquanto. É só isso que tem, né? Nome. Já o traduzido por Tony Studio. O Avatar Aang medita respirando o ar fresco do Bolo Norte. Com sua mente voltada e totalmente focalizada em sua tarefa importante. Que legal, eu vou escorregar de... Pinguins com Katara. Espera aí, essa era sua missão super importante, escorregar. Que nem pinguim. Tá. A, faz nada. B, ataca. L, provisto, nada. R também não. Select, nada. Start. Esse é o bastão do Sokka. Ele não gosta de quem mexa em seus pertences. Tá, então a gente não vai mexer. Tá. Olha, Aang, eu fiz o boneco. É. Nunca pensei em conhecer o Avatar. Oi, Aang, Katara. Oi, Aang, Katara. Te espera lá no vilarejo. Ele não corre. Opa. Ficando de frente com o save stone, apertear para usar. Quando o save stone é usado, seu time se cura. Vamos saber. Só que... Para onde eu flarejo? Ei, Katara. Você está pronto para escorregar de pinguim? Desculpa, agora não. O Welder precisa falar com você. Tá, onde está o Welder? É o seu Welder? Ultimamente durante a noite você vê uma estranha neve negra aos arredores do flarejo. Você é o Welder? Precisa de um banheiro. Então vá. Você é o Welder? Não. A guarda do Welder espera. O Welder espera nos degraus. Que degraus? Ah, esses degraus? Degraus. Você é o Welder? Vem, espera aí. Você vir. Hirui... Idui. É. O dobro de água foi caçar horas atrás e não retornou. Por favor, o encontre sim? Não se preocupe mestre, eu encontro. Tá bom. Vamos ter que encontrar um dobrador de água. Tá, onde eu vou encontrar um dobrador de água? Será que se eu chamar ela, ela vem? Você já colocou um Welder? Já. Queria que você viesse comigo, mas pelo visto você não vai vir. Começou a chover. Mas pelo visto não dá. Pra eu mexer aqui. Então eu tenho que achar um outro jeito de passar por lá. Será que eu tenho que falar com você antes? Não. Então deve ter algum caminho que eu ainda não vi. Tá, vamos refazer o caminho aqui. A gente desce. Vamos ir pra cá. Tá, aqui é o Welder. Falou só pra encontrar o Kami. Mas não fala o Kami que eu tenho que seguir. Vai ficar difícil, né meu filho? É pra cima? Aperte e segure o A para agarrar a caixa. Use o direcional para puxar ou empurrar. Opa. Opa. Eu acho que eu não... Oii. Quase caiu um negócio acima de mim. Eu ia falar, eu acho que eu não posso pisar nesse cristal do chão. Tá. É, até que foi fácil essa parte... Tá, agora eu tento empurrar pro outro lado. Isso. Nas áreas que tiver um espiral indicando o Aang pode pular. Basta ficar em cima do símbolo e apertar direcional segurando direção desejada. Tá bom. É, eu acho que não vai dar pra fazer nada por aqui por enquanto. Então eu tenho que descer agora. Pelo visto vai ter uma luta com um lobo ali. O que tiver para atacar? Aang pode fazer 3 ataques seguidos com botão B apertando rápido. Tá, e o que que é isso? Acho que aquilo ali era sangue. É, eu acho que isso aqui é sangue. Opa, o que que é isso? Neve negra? Essa bolsa de água com certeza pertence a... Hi-rui-rui, sei lá como se pronunciar essa coisa. Mas o Will talvez precise disso. Tá, né? Opa! Ah tá, pensei que era uma... Uma outra escadinha. Caramba, eu já falei com ele. Que coisa. Será que é você? Agora é essa. Dobradores de água não levam suas bolsas de água nas costas. Sokka dispara na área de treino. Eu não ficarei em seu caminho. Área de treino? Ah. Olha só, cara. Você tá usando a cabeça. Tradução tá horrível. Mas... Tudo bem, né? Mata nos cristais pra ativá-los. Caramba, ele só pode pular naquele redondinho, ó. É isso, ó. Cada vez que nós juntos possamos empurrar a caixa. Eu aceito isso. Tá. Como é que o botão tem que apertar? R. Tá, tem que deixar apertado o R. Cara, é meio chato. Opa. Que barulho é esse? Esse sono é bom. Vamos voltar para o vilarejo. Pro vilarejo. Vamo, vamo, vamo. Voltar pro vilarejo. Opa. São dobradores de fogo, né? São. Levem a garota. Usaremos ela para atrair o Avatar. Não. Katara. Rápido, traga sua amiga de volta. Rápido. Meu coração acelerou com susto. Não dá pra entrar. Não permitirei que levem a Katara. Eles levaram minha namorada. Eu não posso perder tempo. Ela não é só namorada. Espero que tenha... Tenham... Quê? Espero que tenha mais crianças bem. Eles não correm. Eles não correm. Eles não correm. Eita. Vamos até o Apa. Mas antes. Vamos parar por aqui, né? Se vocês quiserem que a série continue. Só deixar aí nos comentários, beleza? Mas... Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam se ainda não são inscritos. Se ainda não é inscrito no caso, né? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!